Bom, uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu na manhã de hoje na capital o projeto de lei que visa liberar a venda de bebidas alcoólicas em estádios e praças esportivas em Santa Catarina. O projeto é polêmico e pode até ser contestado no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto prevê somente a venda de cerveja e proíbe qualquer bebida destilada dentro dos estádios. A comercialização começaria 30 minutos antes da partida e seria finalizada 30 minutos após o jogo. Esse consumo de bebida lá dentro facilitaria muito mais, extrairia muito mais dinheiro para o estádio, para o time. Fica mais divertido o jogo e tal, uma diversão maior. Latinhas e garrafas estariam proibidas. Toda cerveja teria que ser vendida em copos plásticos de no máximo 600 ml. E cada torcedor poderia comprar apenas uma unidade de bebida a cada vez que se dirigisse ao local de compra. Além disso, o projeto prevê a colocação de cartazes nos estádios com os dizeres se beber não dirija e é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. É um projeto polêmico, afeta a vida de diversas pessoas e a gente tem aqui que nessa audiência pública receber as informações necessárias para a hora da votação. Nosso objetivo é dar a oportunidade ao cidadão de escolher, porque o fato de tomar cerveja dentro do estádio de futebol ou tomar cerveja fora do estádio de futebol, o que muda? A Associação de Clubes de Futebol de Santa Catarina, que apoia o projeto, criou em sua fanpage uma pesquisa para saber a opinião dos torcedores. Por enquanto, 70% são favoráveis à venda. Os clubes, aliás, reclamam que a proibição traz prejuízo e que são os clubes menores os que mais sofrem. O clube de futebol necessariamente precisa oferir valores para se manter. E o valor da bebida é fundamental para que, principalmente clubes que não têm o poder da televisão, do valor da televisão, recurso da televisão, possa ter esse valor, desse recurso, que é muito importante para clubes de médio e pequeno porte. Mesmo que seja aprovada e posta em prática, a venda de bebidas alcoólicas em praças esportivas pode ser futuramente derrubada. Isso porque há uma discussão sobre a inconstitucionalidade de uma possível lei estadual. Ela confrontaria uma lei federal, o Estatuto do Torcedor, que proíbe a venda. E há, sim, possibilidade, no caso de aprovação de uma lei estadual, de que ela seja também, é exemplo do que acontece em outros estados, de que ela seja contestada também no Supremo Tribunal Federal. As polícias militar e civil também participaram da audiência de hoje e se manifestaram contrárias à liberação. Basicamente, dizem que a bebida potencializa a violência. O álcool altera o ânimo das pessoas e transformando o mais pacato dos animais ao mais violento deles. Quando a liberação era, dentro do Estado era liberada a bebida alcoólica, existiam esses pequenos conflitos entre os torcedores mesmo. E até por conta dos episódios que aconteceram aqui em Santa Catarina, de disputas de torcidas, em que os ânimos já são aflorados por conta do próprio fanatismo, ainda mais atribuído ao álcool, nós entendemos que isso só tem a agravar a situação desse conflito. Hoje nós vimos a reportagem, querendo ou não, é um assunto polêmico, divide opiniões, então audiências públicas são necessárias realmente? Sim, são necessárias. Tanto é que o deputado João Amin propôs essa reunião na Assembleia Legislativa, que foi aprovada pela Comissão de Segurança e fizemos um amplo debate. Acredito que os deputados vão se convencer da necessidade de aprovar esse projeto de lei que vem em benefício aos clubes de futebol e seus torcedores. Qual a opinião de vocês? Essa é uma forma, esse procedimento, essa é uma forma de ampliar o debate, de aproximar a decisão do parlamento, dos deputados, daquilo que a sociedade quer. Como a Eudiane falou, aqui a gente tem comentarista de política, comentarista esportivo, comentarista social, comportamento. O futebol e essa discussão, ela envolve toda a sociedade, né? E tem uma coisa, eu sou a favor da venda de cerveja nos estádios. Sabe por quê? Não vende dentro dos estádios, mas vende na porta dos estádios. Exatamente. É o que acontece hoje em dia. Hoje em dia está acontecendo o seguinte, você chega no estado da Ressacada, tem os bares arredores e tem uma barraca vendendo. No estado Orlando Scarpelli, na Avenida Santa Catarina, até onde entra a imprensa ali, tem barracas vendendo. E ali não vende só cerveja. Vende também outra bebida quente. Bebe destiladas, bebe destiladas, uísque, vodka. Então, acontece o seguinte, eu sou a favor da cerveja vendendo dentro dos estádios, porque também traz dinheiro para os clubes. Exatamente. Traz dinheiro para os clubes. E é possível também manter um controle muito maior, né? Exatamente. A federação gostaria até de esclarecer, e isso foi dito lá na tribuna da Assembleia, pelo presidente da federação, doutor Delfim Padre Pessoa de Filho, que já foi deputado estadual e vice-presidente daquela casa, e também por nós próprios. Nós falamos que somos a favor exclusivamente da venda de cerveja. A bebida destilada, não. Porque a bebida destilada, o cidadão pode ficar embriagado bem mais rápido. Agora, a cerveja, durante duas horas, eu não acredito que uma pessoa fique embriagada. O cara já vai, já vai, não vende dentro do estádio, o cara já vai mamar. Essa proibição, na verdade, é um incentivo para o torcedor se embriagar antes do jogo. Falta cinco minutos para começar o jogo, ou um minuto, o torcedor muitas vezes pega um copo daqueles enormes, enche de cachaça, ou enche de uísque, de vodka, enfim, e emborca, e entra no estádio, e dali para frente ele fica completamente embriagado. Mas vamos abstrair o comportamento do torcedor que bebeu demais dentro do estádio. Mas mesmo que ele beba duas ou três cervejas, se ele pegar o volante, for dirigir, fizer bafômetro, ele vai... Então, de alguma maneira, mesmo que nos estádios, só que a cervejinha não altere muito o comportamento para não gerar tumulto, mas cria uma situação na outra ponta. Querendo ou não, eu como mãe, para levar uma criança, os ânimos estão acirrados já. Exatamente. Eu sou contra, particularmente. Também. Eu queria ouvir a opinião do doutor Alexandre. Eu acho que os ânimos já estão acirrados entre eles. Não gostaria de um homem ou de uma mulher bebendo do meu lado, ao lado das minhas filhas. Eu sou contra. Acho que acredito que o Pratis tem também a opinião dele, não é, Pratis? Olha, são algumas questões que envolvem incongruências, incoerências. Por exemplo, é um produto legal. Está legalizado, está... Então, me desculpe, é o consumo onde eu bem entender. Dá minha conveniência para consumir aqui ou não. Mas se é produto liberado, se o governo ganha muito dinheiro em cima disso, por que me vai proibir? Agora, que a bebida alcoólica transforma a pessoa, sim. Alguns deixam mais tranquilas. Algumas pessoas até adormecem. Outras ficam extremamente agressivas porque o álcool não altera a instância moral. O álcool reforça. O vagabundo bandido ficará mais vagabundo bandido. E o dócil ficará mais dócil. É uma questão a ser discutida. Mas mesmo o dócil, Miguel, mesmo o dócil, que beber demais e atropelar uma criança na saída do estádio... Não, mas aí não pode dirigir. Peraí, 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 peraí. Uma outra questão. Aí o de falou o seguinte, eu vou no estádio, tem duas que eu estou com as minhas filhas, aí tem um cara bebendo, no restaurante. Tu vai almoçar no restaurante com a tua filha? Porcidas rivais, Miguel, é muito complicado. O ambiente é diferente. A gente precisa contextualizar o ambiente. Eu digo isso porque eu não bebo. Eu acho que em partidas de futebol os ânimos já estão e muitos já vão lá para briga mesmo. Mas já acontece o seguinte, então proíbe de vender a dois quilômetros do estádio. Agora, por que durante a Copa do Mundo foi liberada a cerveja e durante o Campeonato Brasileiro não pode? Para deixar bem claro. E alguns estados podem, né, Doutor? É, tem alguns estados que conseguiram a liberação em alguns estados e estádios. Ninguém é contra discutir qualquer forma de se minimizar a segurança ou de se precarizar a segurança. A segurança do torcedor, a segurança do espetáculo esportivo é prioridade. Mas, por exemplo, Dianne, eu tive na Copa e tive na Olimpíada. Na Olimpíada, inclusive, com a minha esposa e com o meu filho. Um ambiente onde tinha segurança ostensiva em todos os locais, funcionando. Onde tinha controle, onde tinha cumprimento das normas e das regras estabelecidas. Eu tomava a minha cervejinha, assim como eu tomo no restaurante. Era um ambiente mais tranquilo, não tenho a menor dúvida. Só que tinha 90 mil policiais no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso nós não temos aqui nos Jogos e no Campeonato. É que a gente está precarizando a liberdade das pessoas e dificultando. E o Prats é muito feliz. Esse conceito que o Prats sempre trouxe. Ninguém vai mudar o seu caráter. Não vai mudar. Quem é do bem vai continuar sendo do bem. Quem é do mal já era do mal. Não vai ser a diferença. Então, o que ela vai refletir? Quem bebe e dirige está cometendo um crime de trânsito. Esse aí tem que ser comido. Olha aí, eu estou há 42 anos na imprensa. Eu vou agora no estado de Orlando Scarpelli, na Avenida Santa Catarina, está cheio de barraquinhas vendendo bebida alcoólica, cerveja e outras bebidas. Nenhuma delas tem alvará. Nenhuma delas tem alvará, exatamente. Não há controle de imposto. Não há controle de fiscalização de imposto. Na ressacada tem 4 ou 5 bares em volta da ressacada e tem uma barraca que o cidadão colocou ali praticamente no estacionamento, vendendo cerveja. Sem alvará. Aí os caras ficam enchendo o tubo, aí vai começar o jogo. Eles entram correndo. A questão é que o modelo atual não conseguiu diminuir a violência no estádio. A proibição acontece desde 2008 e não houve uma redução. Eu acho fundamental ouvir a polícia militar, que é ela que faz a segurança. A polícia é contra. A polícia é contra. Eu acho que a posição da polícia militar tem que ser levada em conta nesse processo. A gente está falando um pouco também sobre a questão de limite. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos esportivos fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, onde a venda de bebida alcoólica é liberada até determinado ponto, determinado horário. Por exemplo, até o final do primeiro tempo pode se vender. Depois é proibido. Ou seja, há uma maneira das pessoas voltarem ao seu ambiente natural para depois pegar um carro. Até porque muitos torcedores vão proibir também no carnaval, você não pode beber do carnaval, você não pode beber no restaurante. A cerveja, eu acho que pelo pecador, o justo não pode pagar. Não é todo mundo que vai para lá, como a Ilde falou, aí o cara sai dirigindo. O cara tem que ter consciência, né? Ele está errado, tem que ter consciência. Claro, alguém desse grupo não vai poder beber, é igual a quando vai a uma festa. Quando é que essa decisão vai ser tomada? Para poder dirigir. A Assembleia está tramitando e vai, está tramitando agora na Comissão de Segurança, depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça e, eventualmente, se for aprovado, vai para o plenário. Põe a tendência na Assembleia aprovar? E falaram em inconstitucionalidade. Gostaria de esclarecer que não há inconstitucionalidade nenhuma. Muito pelo contrário. A federação é a favor ou o papel? É totalmente a favor. Dá cerveja. Dá cerveja. Só para encerrar, o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.294,96, que dispõe sobre consumo e propaganda de bebidas e fumo, estabelece que é considerada bebida aquelas acima de 13 GL, que é gay, lussac, e a cerveja tem apenas 5 GL. Então, nem é considerada bebida, nem a cerveja, nem o vinho. Então, é uma bebida legalizada que não tem por que ser proibida. Qual é a posição da OAB, Alexandre? A OAB não tem uma posição definida, pelo menos eu não conversei com o presidente a respeito. Mas a gente entende que a liberdade não pode ser prejudicada, supostamente, por um interesse maior dessa maneira. Então, que os torcedores tenham mais consciência. Então, fica aqui o recado. Opiniões divididas, mas que o torcedor tenha mais consciência. Para que isso seja lazer e não uma arena de briga no futebol. Muito obrigada pela presença de vocês.